Olá a todos, sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa videoaula sobre a modelagem do gorro de Papai Noel utilizando o programa Autodesk 3ds Max, o plugin de renderização V-Ray e também o nosso modificador Head & Furred para poder criar o sistema de pelos. Como vocês se recordam, no vídeo anterior nós aprendemos a fazer a modelagem desse gorro e agora vamos aprender a fazer o mapeamento, aplicação de materiais e finalmente a renderização aqui para termos a base do material. No próximo vídeo, daqui a pouquinho, nós vamos ver a parte de pelos. Para você receber a notificação, é importante que você ative o sininho aqui se você estiver nos assistindo no YouTube ou o sininho lá do nosso site, tem o sininho no cantinho da tela também que assim toda vez que tiver alguma coisa nova, você vai receber a notificação no cantinho da tela do seu navegador. Se você não gostar, é só ir lá nessa notificação que vai ter uma engrenagem e você cancela as notificações, tá bom? Então vamos lá, continuando o nosso vídeo, na aula anterior vocês aprenderam como fazer a parte da modelagem 3D e agora nós vamos fazer o mapeamento, que é para aplicarmos os materiais de uma forma mais eficiente. Então nesse caso, eu preciso aplicar dois materiais, sendo que o primeiro material vai ser branco e o segundo material vai ser vermelho. Existem duas formas de fazer isso, a primeira é através dos materiais IDs, onde eu posso separar os IDs do meu objeto e a segunda é pelo próprio mapeamento. Como nós estamos aqui com um objeto simples, nós vamos fazer pelo método de mapeamento que é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, tá? É relativamente tranquilo. Então vamos lá, só para vocês entenderem, vamos voltar o nosso objeto aqui para o low poly, né? Para a gente poder fazer o mapeamento muito mais fácil. Vou aplicar nesse objeto também um novo material, então vamos vir aqui em materiais, scanline, vamos adicionar o material liguês, que é o material base do 3ds Max. Vamos criar aqui no diffuse color um mapa do tipo checker, vamos aqui em general checker, tá? E nesse checker eu vou deixar aqui com o tiling de 40x40, só para a gente poder iniciar. Vamos aplicar esse material ao gorro e vejo que o material quase não aparece aqui, porque o gorro não está mapeado. Para a gente poder mapear esse gorro, nós vamos aplicar aqui acima do nosso edit poly, o modificador, um outro modificador chamado unwarp UVW, e nesse unwarp UVW nós vamos poder fazer o mapeamento desse objeto. Aqui dentro da nossa janela de edição das UVs, nós vamos observar aqui que o mapeamento está totalmente retificado, né? Tem somente essa grade aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é aplicar um flatten mapping, para distribuir aqui todos os pedaços aqui dentro, e observe que o mapeamento ocorreu. Só que eu quero que algumas partes desse gorro fiquem na parte de baixo da minha UV, e eu quero que outras partes desse gorro fiquem na parte de cima, para que eu possa controlar as cores desse gorro. Então pensando nisso, nós vamos começar aqui pela seleção. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, os polígonos, né? Vamos desmarcar a opção Ignore Backfacing, caso contrário, nós não vamos conseguir selecionar a parte de trás, então desmarcamos Ignore Backfacing. Selecionamos essa bolinha aqui na horizontal. Vamos clicar aqui nesse botãozinho, Ground Selection, e ele vai selecionar aqui mais UVs. E a primeira UV que eu vou selecionar é justamente dessa bolinha. Está aqui no nosso painel, né? Vamos tirar aqui por enquanto o nosso Pure Half. Daqui a pouco eu volto com ele. Então vamos só ver aqui a janela do mapeamento. Vou deixar aqui do lado. E o objeto aqui do lado, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar um Planar Mapping nessa seleção. Então, clico em Planar Mapping e a bolinha vai aparecer aqui do lado, toda a seleção dela. Agora, vamos fazer um Ctrl-I para inverter a seleção. Fazemos aqui no nosso painel Shrink Selection, para poder tirar a seleção do objeto. Veja o que eu vou tirar até nesse início aqui, né? Onde vai virar ali a junção do nosso gorro. Vamos ver aqui se está certinho. Está. E agora eu vou aplicar um novo Planar Mapping aqui também. Então, aplicamos um Planar Mapping. E aqui está a parte do gorro. Por fim, é essa parte de cima aqui. Então, fazemos mais um Planar Mapping. Depois de feito esse Planar Mapping, eu quero abrir esse tecido. Como se fosse um tecido mesmo lá na alfaiataria, na costureira, tá? Então, para a gente poder abrir esse tecido aqui na nossa UV, nós vamos selecionar essa edge aqui, que está escondidinha aqui de baixo. Que é onde vai ficar a nossa emenda. Vamos fazer aqui um duplo clique. Vejam que a edge vai selecionar o looping completo aqui em volta do gorro. Mas eu não quero que nesse momento seja selecionado tudo. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos tirar aqui pela nossa janela, pressionando o botão Alt. Vamos tirar a seleção da bolinha e também dessa parte aqui do gorro. Ainda assim, nesse gorro, eu quero tirar alguma parte dessa seleção. Que é essa seleção de cima. Então, eu vou fazer aqui diretamente na Viewport. Botão F3 aqui para visualizarmos, né? Pressionando o botão Alt. E veja que somente essa parte de baixo está selecionada. Agora, aqui no nosso painel, na janela, eu vou clicar na opção Break. Para poder quebrar a ligação entre essas edges. E veja que foi criada uma linha verde aqui agora. Essa linha verde é a parte da costura. Então, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente selecionar nosso objeto agora. E vamos clicar aqui em Quick Peel. Para poder abrir o nosso mapa. Para vocês terem uma ideia visual do que está acontecendo. Eu vou apertar o Ctrl Z para desfazer. Botão F3 aqui. E vamos clicar aqui no nosso botão Quick Peel mais uma vez. Então, Quick Peel vai fazer o mapeamento aqui da parte de cima da touca. Para melhorar esse mapeamento, eu posso vir aqui em Tools, Relax e aplicar o Relax algumas vezes aqui. Quando eu aplico o Relax, eu vou distribuir melhor aqui o mapeamento. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e vamos ver como melhorar ainda mais esse mapeamento. Mas por enquanto, aqui está bom, tá? O próximo objeto agora pode ser a bolinha. Então, eu vou selecionar essa bolinha aqui. Vou tirar a metade da seleção dela. Pressionando o botão Alt aqui. E arrastando o mouse. Lembrando que eu tenho que desmarcar a opção Ignore Back Facing, tá? Agora, fazemos um Break na bolinha para quebrar a metade dela. E depois, Quick Peel na bolinha também. Então, eu faço aqui nas duas partes dela. As duas partes agora estão mapeadas. E para finalizar, somente essa parte aqui do gorro. Então, eu vou selecionar essa linha aqui. Essa Edge que está bem escondida aqui atrás. Lá no meu modelo aqui, eu sei que representa essa linha. Então, eu vou selecioná-la aqui. Fazemos um Break para poder quebrar. E depois, aplicamos o Quick Peel para poder abrir aqui o mapeamento. Então, vejam aí que todos os objetos já foram mapeados. Vamos selecionar agora todas as nossas UVs. Vamos vir aqui no painel Tools. Relax. E aplicamos um novo Relax, algumas vezes. E vamos clicar aqui também no nosso Arrange Elements. Em Pack Custom. Isso aqui também vai ajustar tudo aqui dentro. Como eu falei para vocês, eu quero aplicar uma cor na parte de cima e uma cor na parte de baixo. Por exemplo, a cor da parte de cima pode ser vermelho e a cor da parte de baixo pode ser branca. Então, o que eu vou fazer aqui é separar essas nossas UVs. Vou deixar essa UV em cima aqui, que representa a parte vermelha do nosso gorro. E essa outra UV aqui, as duas UVs, eu vou deixar na parte de baixo. Então, deixo aqui embaixo, dentro da nossa janela de mapeamento. Reduzimos agora o escalonamento. Vou deixar as duas aqui bem distribuídas. E agora, eu quero aplicar a coloração diferente. Então, o mapeamento já está pronto. Não precisamos mais preocupar, por enquanto, com a parte de mapeamento. Mas, vamos passar para o Materiais. Para abrir o editor de materiais, o atalho é o botão M. Nós vamos ter essa janela aqui com os materiais. E agora, eu vou aplicar um outro material aqui no Diffuse. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito. Maps, General. Vamos escolher o nosso mapa do tipo Gradient Hemp. Gradient Hemp, só para a gente poder ver aqui diretamente na nossa janela de edição. Ele vem aqui com a textura na posição. Na posição, Explicit Map Channel. Significa que ele vai respeitar o nosso mapeamento que nós acabamos de criar aqui no gorro. E, de acordo com esse gradiente, nós vamos ter um mapeamento correndo aqui sobre esse chapéu. Vamos ver aqui na prática como vai funcionar, só para a gente poder entender. Vou ativar aqui o Show in Viewport. Observem que não aparece muito, mas nessa parte aqui está mais escura, aqui está um pouquinho mais escura, né? Então, nós não temos muito bem o controle. Eu vou transformar esse gradiente aqui como sólido. Vou trocar aqui de linear para sólido a interpolação dele. Vamos trocar essa cor aqui para um branco. E essa outra cor aqui também eu posso deixar no branco mesmo. E vejam o que vai acontecer aqui. Então, nós temos essa interpolação acontecendo na horizontal. Mas lá no mapeamento, vocês recordam que nós fizemos na vertical, né? Ou seja, a parte vermelha em cima e a parte branca embaixo. Então, vou somente rotacionar isso aqui 90 graus. Rotacionei 90 graus. Nós temos o posicionamento correto. Agora é só trocar as cores aqui, clicando duas vezes, colocar um vermelho. Vermelho um pouquinho mais escuro, né? E a parte branca vai ficar aqui normalmente como branco. Bom, feito isso, nós já temos aqui o nosso gradiente. Agora vamos criar o material. Como nós trabalhamos com o renderizador V-Ray, eu vou criar o material do V-Ray. Mas se você utiliza o Corona, o Arnold ou qualquer outro renderizador, é só criar o material do seu renderizador. Vamos clicar com o botão direito do mouse aqui, então, na nossa janela de material. Vamos vir aqui em materiais do tipo V-Ray e V-Ray MTL. Esse material aqui, eu vou chamar de gorro. Então, coloco aqui o material de gorro. E agora vamos aplicar essa coloração lá no nosso gorro. Então, simplesmente aplico aqui no diffuse. Eu poderia simplesmente aplicar esse material aqui lá na nossa toquinha. Então, vejam aí que eu apliquei diretamente ao gorro material. Já está aplicado aqui. Se eu mudo a cor do nosso gradiente para um azul, por exemplo, já vai mudar aqui no meu modelo, tá? O que acontece aqui agora? Eu preciso de dois materiais. Digamos que eu queira esse material fosco e esse material aqui com um leve brilho. Então, eu preciso de criar dois slots. No caso, o gradiente aqui não vai funcionar muito bem. Agora, nós vamos para aquela segunda opção que eu falei com vocês, que é a partir da aplicação de IDs, né? Ou materiais por IDs. Para aplicar materiais por IDs aqui, é bem simples, bem fácil e bem rápido também. Vamos ver aqui na prática como que vai funcionar. Vou trocar a cor aqui para não confundir. Vamos selecionar aqui o nosso objeto. Antes de selecionar, eu já vou converter tudo isso aqui como de Table Poly. Selecionamos aqui essa parte de baixo do gorro. Vamos selecionar aqui pela borda, né? Pressionamos o botão Ctrl Polygon e vamos aplicar alguns grons para poder selecionar toda essa parte aqui do gorro. Vamos fazer aqui o gron mais duas vezes. E eu vou determinar esse ID aqui como número 2. Então, eu coloco aqui número 2. Dentro de Polygon Material IDs. Aqui na bolinha, mesmo procedimento. Selecionamos a bolinha, fazemos alguns grons, tá? Ctrl Page Up. E vou determinar o ID de número 2 aqui também. Já ao contrário, eu vou determinar o ID de número 1. Para selecionar de forma mais fácil e rápida, vamos vir aqui no nosso painel. Vamos colocar aqui em Select ID número 2. Ele vai selecionar o ID. Ctrl I para inverter a seleção. E determinamos o ID de número 1 aqui nessa parte do gorro. Então, já temos aqui os dois IDs. Agora, eu vou criar aqui o segundo material. Então, esse material aqui, basicamente, não vai ter a cor difusa do nosso gradiente. Vou criar mais um material. E esse material aqui eu vou chamar de pelos. Então, eu coloco aqui pelos, tá? Nesse material dos pelos, será branco. E no material do gorro, será vermelho. Então, eu coloco aqui vermelho. Agora, para a gente poder separar os IDs, eu tenho que criar mais um material aqui ao lado. Do tipo General, material que serve para qualquer renderizador. Multi sub-object. Vamos deletar todos os IDs anteriores aqui, para não ficar um monte de IDs sobrando. E vamos ligar aqui ao ID 1 e aqui ao ID 2. Depois, é só aplicar esse multi sub-object lá no gorro. Vejam que vai aplicar os materiais corretamente. Se eu inverto aqui a posição dos materiais ou dos slots, por exemplo, eu vou ligar o 1 no 2 e o 2 no 1, tanto faz. Eu vou inverter a posição aqui na nossa viewport. Então, tomem cuidado para não confundir, tá? Coloquem somente no ID correspondente. Bom, agora, para a gente poder melhorar um pouquinho o nosso mapeamento, vou selecionar essa ponta aqui que está um pouco exagerada, né? Vou deixar um pouquinho mais para dentro. Vamos aplicar um Turbo Smooth aqui no nosso objeto. Turbo Smooth vai subdividir o nosso modelo. Convertemos isso aqui como de Table Poly. E vou aplicar de novo o nosso mapeamento, o Unwarp UVW. Vamos fechar a janela aqui dos materiais. Vamos ver somente aqui a nossa janela do mapeamento, né? Abrimos aqui ao lado a nossa janela com o Open UV Editor. Temos aqui nossas UVs, agora subdivididas. Seleciono essas UVs. Vamos ver aqui com o checker como que está ficando. Então, vamos pegar aqui o nosso mapa do tipo checker. Vamos ligar lá no 1, né? Que é o material correspondente aqui ao chapéu. Aqui no caso eu vou aplicar no Diffuse do material do V-Ray. Agora sim. Notem que alguns quadrados aqui do checker estão distorcidos. Então, vou selecionar aqui essa área mais uma vez. E vamos aplicar o Relax. Porque agora eu tenho mais subdivisões. Então, eu consigo deixar isso aqui mais perfeito. O mesmo se aplica na parte de baixo, tá? Não vou nem mostrar aqui não. Mas vocês com certeza já entenderam. Bom, fizemos aqui o ajuste então. O nosso mapeamento. Já apliquei o Relax nos dois. Posso converter isso aqui como Edit Table Poly. E agora vamos testar esse material na renderização. Para renderizar isso aqui, eu vou criar um Plane primeiro. Aqui abaixo do nosso objeto. Tiramos os segmentos desse Plane. Aplicamos o modificador Edit Poly a esse Plane. Selecionamos as Edds e puxamos pressionando o botão Shift aqui logo acima. Vou fazer aqui uma cobertura também. Selecionamos as duas Edds do fundo e aplicamos um Chamfer, tá? O Chamfer vai arredondar essa quina aqui. Vai deixar ela mais suave. Aumentamos agora o escalonamento do nosso objeto. Com a ferramenta Select and Scale. Inclusive aqui na horizontal. Vamos aplicar um material base a esse ambiente aqui. Então vamos arrastar aqui o nosso slot. Vou deixar aqui uma cor cinza. Então deixa aqui uma cor cinza levemente clara, né? Só para a gente poder simular aqui o nosso ambiente. E agora vamos criar a iluminação. Porque se eu renderizar isso aqui, eu não vou ver nada. Porque por enquanto não tem luz no nosso ambiente. Então vamos começar aqui criando uma iluminação simples do V-Ray. Vamos aqui no painel Create, Lights. E vamos selecionar o menu V-Ray. No V-Ray nós vamos selecionar o V-Ray Light. Que é uma luz de portal. Vamos deixar essa iluminação aqui bem na parte de cima. Mais ou menos aqui está bom. Rotaciona ela um pouquinho para a direção do nosso personagem. E agora fazemos a renderização. Então vou aproximar aqui mais. Eu gostaria também de já ver o tamanho da nossa renderização. Então vamos vir aqui no Render Setup. Vou definir aqui o tamanho da janela de renderização. Por enquanto está em HDTV. Vou deixar aqui como Custom. Vamos aumentar a altura. Então vou colocar aqui 640 por 400. Por 400. Ou 480, né? Para poder inverter aqui. Para eu ver o tamanho da renderização correta. Vamos ativar o Safe Frame. Que é o Shift F. Shift F vai aplicar o Safe Frame aqui para a gente. Aqui eu tenho que rotacionar um pouquinho também. Para a gente poder aproveitar aqui o nosso ambiente. E vamos renderizar dessa forma que está aqui. Então renderizamos a imagem. E veja o que já vai aparecer aqui na nossa renderização. Eu tenho que aumentar um pouquinho a intensidade dessa luz. Então vamos selecionar a luz. Vamos vir aqui no painel Modify. E vou colocar aqui em 50 inicialmente. Vamos mais uma vez aqui. Visualizar a renderização. Como está ficando. Com 50 ficou legal. Agora só para demarcar o objeto. Eu vou criar uma iluminação aqui do lado. Então vamos vir aqui na nossa mesma luz. Ou até criar uma nova. Aqui com o V-Ray Light. Vamos criar uma nova luz aqui do lado. E eu vou rotacionar essa luz aqui. Em um total de mais ou menos 80 graus. Posicionamos aqui. Do lado do nosso personagem. Do nosso modelo. Vamos lá para a nossa visão. Do modelo. Lembrando que a lâmpada, né? A luz ainda está selecionada. Então eu posso vir aqui no Multiply dela. E aumentar a qualquer momento. Então vamos renderizar aqui. Para ver como que está atualmente. Com essa iluminação. E eu posso aqui a qualquer momento. Aumentar. Como eu falei para vocês. A intensidade dessa luz. Deixar ela bem estourada. Ou reduzir a intensidade. Por exemplo 10. Então isso aqui vai ficar a critério de cada um. Mas é só para desbalancear um pouquinho. Para não ficar aquela iluminação. Muito normal. Muito comum. Então aqui nós temos uma leve exposição. Desse lado. Exibindo mais esse detalhe aqui. Do nosso modelo. Para finalizar. Vamos voltar aqui no material do gorro. E eu quero mostrar para vocês aqui. Um detalhe bem interessante. Lá nas nossas referências. Eu separei para vocês aqui. Dois materiais. Eu tenho esse material com pelo. Que nós já vamos aprender. E tenho esse material aqui. Que lembra muito uma seda. Para criar esse tipo de material. Com esse brilho característico. Primeiro eu teria que ter o nosso objeto bem dobrado. Bem com essas curvas bem acentuadas. E aí eu veria esses detalhes. Só que o nosso objeto. No entanto. Ele está mais reto. Então se vocês quiserem deixar esses efeitos mais visíveis. É necessário selecionar o nosso material. Aqui o nosso objeto aliás. E fazer aqui algumas alterações. Então por exemplo. Eu vou puxar isso aqui um pouquinho mais para dentro. É claro que depois nós temos que aplicar. Um modificador Turbo Smooth. Ou alguma coisa que vai ajudar a suavizar esse detalhe. Mas aqui é só para vocês mesmo compreenderem. Como que vai ficar o resultado. Então eu vou fazer isso aqui. Vou pegar aqui essas três. Aqui no caso. Eu vou até fazer diferente. Vou utilizar o Soft Selection. Seleção suave. Reduzimos o valor aqui um pouquinho. E aqui eu posso rotacionar. Posso puxar para o lado. Isso aqui vai deixar o nosso tecido mais orgânico mesmo. Quanto maior aqui o nosso Felof. Maior a área de atuação. Então. Vocês vão selecionar aí de acordo com a necessidade. Vamos rotacionar aqui algumas vezes. A intenção. É criar ondulações no tecido. Para gerar aquele efeito lá da ondulação mesmo. Reduzimos aqui o escalonamento. Aqui na parte de trás do Gohom. Vou fazer o mesmo procedimento. Veja que eu vou selecionar aqui algumas linhas. E vamos puxar aqui nessa direção. Como se fosse para dentro aqui do Gohom. Para baixo aqui um pouquinho. Aqui também vou fazer esse mesmo detalhe. Está ótimo aqui. E só para finalizar. Puxamos isso aqui um pouquinho para dentro. Posso tirar o nosso Soft Selection. Aplicamos o modificador Turbo Smooth aqui. Já vou ativar aqui diretamente. E vejam que o modelo ficou muito mais orgânico agora. Agora para a gente poder ativar aquele efeito que eu acabei de mostrar para vocês. Lá no nosso PureRef. Vamos travar a imagem aqui. Ok? Para a gente poder fazer esse efeito aqui de material. Eu simplesmente vou ativar o reflexo. Então vamos ativar aqui a nossa renderização em tempo real. Vou deixar renderizando aqui. Enquanto eu trabalho com material. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o reflexo do nosso Gohom. Então deixa o reflexo aqui um pouquinho mais intenso. E ele vai ter esse brilho aqui. Bem característico. Vamos rotacionar aqui um pouquinho a câmera. Agora eu vou ativar o Glossness. O Glossness vai deixar esse reflexo mais borrado. Então vou colocar em 0,6. E já deu aqui um efeito mais interessante para a gente. Aqui abaixo. Dentro do material BRDF. Tem uma opção chamada Anisotropy. Aqui no Anisotropy eu vou colocar em 0,5. Então vejo que já vai dar um efeito aqui nesse gorro. E na rotação vou colocar em 90 graus. Então 90 graus também vai dar um efeito mais acetinado aqui ao nosso modelo. Aqui no brilho desse tecido também está mais clarinho. Então posso utilizar aqui na nossa coloração. Vamos fazer aqui um Copy. Copiar essa cor. Vou aplicar aqui um mapa do tipo Feloff. Feloff gera esse efeito aqui que nós estamos vendo lá no tecido. Vamos pegar aqui um Feloff. Vamos colar a cor do Feloff preto. Vou colocar aqui a mesma cor. Vamos copiar a cor para baixo também. E aqui eu vou deixar as cores bem distintas. Vou deixar uma bem escura e uma outra bem clara. Aplicamos essa coloração lá no nosso Diffuse Map. E vejam o que vai acontecer aqui na nossa cena. Onde está claro e onde está escuro possui quase a mesma característica lá do nosso modelo. Aqui voltando na coloração ou na tonalidade. Vou fazer aqui alguns ajustes. Vou aplicar o mesmo Feloff também lá no reflexo. Só para a gente ver aqui o que vai ocorrer. Então aplico aqui no Reflect Map. Vejo que já vai fechar um pouquinho mais aqui também o nosso reflexo. E na tonalidade do tecido. Vou deixar aqui um vermelho mais intenso. E na outra parte vou testar aqui o vermelho mais escuro. Então isso aqui na verdade vai ficar a critério. Vocês tem que testar aí as várias ligações. Nesse caso aqui eu estou utilizando somente duas ligações. O Diffuse Map e o Reflect Map. Vou deixar o checker aqui do lado. O gradiente aqui também. O material do piso está logo aqui. Nós temos que usar esse material também. Enfim, temos aqui os materiais base. Aqui eu tenho que só renomear para não ficar muito confuso. Vamos colocar aqui o material como piso. Ok. Nesse material já está descrito como pelos. No material do pelo eu não vou deixar nenhum efeito. E só mais um detalhe aproveitando a própria renderização. Vejam que aqui nessa parte o gorro começa a entrar aqui no nosso objeto da cabeça. Então muito cuidado com esses detalhes. Embora sejam detalhes simples. Mas ainda assim são importantes. Então vamos vir aqui na nossa ferramenta do Preform. Mais uma vez. Preform. Vou ativar o Shift. Vamos puxar isso aqui um pouquinho para fora. Só para não entrar ali dentro do nosso modelo 3D. Não cruzar a malha. Uma coisa também que dá para se fazer aqui. Que fica bem interessante. É selecionar aqui toda essa área. Vou pegar a ferramenta Laço. Vamos selecionar aqui toda essa área de baixo. E vamos aplicar um Relax. O Relax vai fazer aqui uma distribuição das distâncias aqui entre os vértices. Então veja que o Relax aqui vai deixar bem suave. Aqui na parte do gorro eu acabei selecionando sem querer. Mas não tem muito problema nesse caso. Está ótimo. E temos aqui a nossa modelagem e os materiais do gorro 3D. Lembrando também que nós também fizemos a parte do mapeamento. O mapeamento nós vamos precisar dele no próximo vídeo. Então se você não fez, providencie o mapeamento da sua peça para que nós possamos fazer a adição dos pelos com mais facilidade. Bom pessoal, é isso. Aguardo vocês na continuação desse vídeo. Daqui a pouquinho vai estar disponível para vocês aí no YouTube e lá no nosso site também. Então não se esqueça de ativar a notificação. Para ativar a notificação, primeiro você tem que se inscrever no canal. Depois você ativa a notificação. E finalmente você pode deixar aquele like aí em apoio ao nosso vídeo. E se possível, compartilhar esse vídeo lá nas suas redes sociais para apoiar o nosso trabalho também. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na continuação. Quando nós vamos aprender a aplicar os pelos com Hair and Fur. E aí Legenda Adriana Zanotto